O meu amigo humano E não estava morrendo, não, e não estava morrendo, não, e não estava morrendo, não, e estava tomando canha Passando os poucos dias, no bairro tinha para si, encontrá-la um homem morto, porto mais que o portinho Lá fizemos um dolor, com ele foi uma cena, como não sabia quem era, derramos com pena Não estava morrendo, não estava morrendo, não estava morrendo, não, e 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 estava tomando canha Bom, bom, sua cabeça, bom, bom Su rabio som, quando me cruzo com ele E me lero de portar, me con a fosca E me rola toda a volta A chiquitiquitiquitiquitá A chiquitiquitiquitá A chiquitiquitiquitá A chiquitiquitiquitá Mi comida, si no romano E se te quita de verdad A chiquitiquitiquitá 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 É com isto que saio bem, que as dedos se encontrei, hoje já ninguém acabei, A onda representa todas as alas da sua mãe, além de tanta coisa, outras coisas eu trabalho, eu bailo, eu bailo. É com isto que saio bem, que as dedos se encontrei, hoje já ninguém acabei, a onda representa todas as alas da sua mãe, além de tanta coisa, outras coisas eu trabalho, eu bailo, eu bailo. Eu te digo não, e eu to canto não, mas o que eu vou contar, o meu ritmo é ser um dia tremendo e eu to a bordo, que eu do bem, 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 que eu do bem. Eu te digo não, mas o que eu do bem, 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 eu prostituí. E baila baila, e boa nossa graça, todo mundo baila trabala, quando os encontréis lá, não fui nem ninguém pala, e todo mundo sabe, como chega a gente primeira galera. E continua, e segue o movimento, o movimento da tropa, segui a máis potente e máis potente que é a coca, mexica todos os tempos, elas estão fazendo voltas. Por isso eu sou da minha mãe E a todos os encontrei, hoje já nem me atrai Eu vou fazer o presente, eu vou dar o espaço Além de me dar a coisa, eu estou dando o trabalho Eu falo, eu falo, eu falo Eu fiz o que sai o bem E a todos os encontrei, hoje já nem me atrai Eu vou fazer o presente, eu vou dar o espaço Além de me dar a coisa, eu estou dando o trabalho Eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo